E como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E malta, estamos aqui para abrir as recompensas do FUT Champions. Para quem via as lives do FUT Champions que eu fiz no fim de semana, sabe que terminamos na posição prata 1. Por uma vitória, ficamos a uma vitória de ouro 3. Por uma vitória não conseguimos ficar em ouro 3. Ainda mais já estava cansado de jogar FUT Champions. Já não estava a jogar nada nos últimos jogos. Por isso perdemos os jogos que faltavam. Perdemos todos. E ficamos a uma vitória de ouro 3. Esse vai ser o meu objetivo neste fim de semana. Malta, vai ser pelo menos ficar em ouro 3. Vou ver se vou conseguir ou não ficar em ouro 3. Mas o objetivo deste fim de semana conseguimos completar. Que ia ser o meu objetivo ficar pelo menos em prata 1. Para me qualificar automaticamente para este FUT Champions. Para não ter que ir jogar Division Rivals. Já estamos qualificados automaticamente. Porque ficamos em prata 1. Vamos ganhar 2 mil pontos. Não sei quantas coins. Já não lembro quantas coins. Eu qualei os packs. Mas já malta. Vamos sem mais demoras. Abrir aqui as nossas recompensas de FUT Champions. De prata 1. Por isso. Epá. Posso vir-me a surpreender. Não é malta? Às vezes nos packs assim mais baratos. Costuma ser coisas boas. Mas é muito raramente. Mas vamos ver. Como podem ver ficamos em prata 1. Também não se esqueçam de deixar o vosso like aí neste vídeo. E também não se esqueçam. Para quem for novo no canal. Inscrevam-se. Ativem o sininho para receber as notificações. E é isso malta. E compartilhem também com os vossos amigos. E vamos lá. Sem mais lengas lengas. Abrir aqui as recompensas. Ok. Ganhamos 20 mil coins. Ganhamos um pack de Jumbo Premium. De Gold Players. E também ganhamos um Mega Pack. Ok. Temos um de 3 jogadores da Team of the Week. E os 2 mil pontos. Avançar. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver qual deles. Qual desses jogadores da Team of the Week. É que vai nos calhar. Epá. Nenhum destes jogadores. Destes 3 jogadores. Me interessa. Talvez vou escolher aqui o João Pedro. Que é o que tem um overall mais alto. Pode ser uma boa valia para um SPC. Totalmente. Quem sabe. Eu vou escolher aqui o João Pedro. Só mesmo por causa do overall. E é isso malta. Sim. Está feito. Aqui o João Pedro. Prontos. Não é uma carta sempre para ir além. Mas é sempre uma ajuda. É sempre uma ajuda para o SPC. Nunca sabe. Pode ser até. Pode ser até interessante para o SPC. Ok. Vamos agora até. A loja. Temos 2 packs para abrir. Temos um aqui que é o Mega Pack. Eu vou deixar isto por último. E vamos mais a abrir isto aqui. Este Jumbo Premium Gold Players. Vamos lá malta. Eu não sei quando é que sai um walkout ou não. Ainda não consegui perceber isto aqui nos packs. Não faço a mínima ideia. Isso já. Vamos esperar pela animação. Ok. Português. Ok. Do bem fico é o Rafa. É o Rafa. É o Rafa. Ele não é uma má carta. Mas não sei quanto é que está a valer. Não deve também estar a valer assim muito aqui o Rafa. Mas pronto. Sai-nos o Rafa. Sai-nos aqui este guarda-redes. Também do Crystal Palace. Não sei se está a valer alguma coisa. Olha. Sai dois jogadores do Benfica. O Rafa e o Servi. De resto malta. Eu vou mandar isto tudo para. Mandar isto tudo. Mas é para. A lista de transferências. Aliás. Tudo não. Porque acho que não vai valer a pena. Estes aqui. Talvez é melhor mandar para o clube. Para o SPC. Aliás. Também. Este aqui. Carta de FUT Champions. Olha. Sai-nos o LAKAZ. Já tenho um LAKAZ. O LAKAZ também aqui para o Falcão. O Peter Nuno. E o resto vai tudo para o clube. Porque estes aqui. Estes jogadores do ouro. Do ouro que não são raros. Não devem estar a valer assim muitas coins. Vamos então abrir o Mega Pack. Vamos lá malta. Tem 30 ítems. E 18 são raros. Vamos ver se vai nos ser alguma coisa aqui neste Mega Pack. Bora lá. Mas entre os 30 ítems podem ser muita coisa. Contratos. Condição física. Espanhol. C&M. Do Atlético. O Koke. Será que é o Koke? Já o Koke. 85. 85 que eu vou. É pá. Não é mal. Não é malta. Não é mal. Se ir nos jogadores. Pelo menos não sair de nenhum jogador abaixo de 80. Que é bom. Não é? Mas pronto. Se irmos aqui o Koke. Também não faço a mínima ideia qual é o valor dele aqui no mercado. O Koke. O Godin. É o Godin. O Godin está muito lento. Também não deve estar a valer quase nada aqui o Godin. Se irmos aqui também este guarda-redes. O Pau Lopes. O Ginter. O Vlaco Dimes. Mais um jogador do Benfica. Este jogador aqui. E este também. Se irmos o Diogo Galuto. O Muller. Ok. Temos contratos. Esqueci-me pôr. Não é malta? Contratos. Esqueci-me a precisar comprar. Cheio de contratos. Olha o Hunter. Costuma utilizar esta carta. Ok. Temos também esta. Que é bom ali para os jogadores do meio campo. O Kito PSG. O Héctor. Também podemos vender. E pronto. Está feito malta. Pessoal. Este foi o Pack Opening. Seguimos aqui o Rafa. Os jogadores mais importantes. Os jogadores mais valiosos. Foi o Rafa. E o Koke. E também aquele jogador lá do Brasil. Que era da equipa da semana. Que já não me lembro. Acho que era João Paulo. Ou qualquer coisa assim. Já não me lembro. Qual era o nome desse jogador. Do 82 de Avarolo. Epá. Sinceramente malta. Para o Prata 1. As recompensas não foram mais. Para ser sincero. Prata 1. Só precisa dizer o quê? De 11 vitórias. Fazer 11 vitórias. Não é assim algo muito complicado. No Fute Champions. Por isso. As recompensas também. Acho que não foram assim. Tão mais. Para a Prata 1. E é isso malta. Espero que tenham gostado. Aqui deste vídeo. Muito rápido. A abrir as recompensas. Do Fute Champions. Um obrigado a todos vocês. Pelo vosso magnífico apoio. E é isso malta. Vejo vocês em breve. Numa live stream. Que já deve acontecer amanhã. De modo de carreira. Vamos dar continuidade. Ao nosso modo de carreira. Com vitória. Um abraço a todos. Fiquem bem. E até o próximo vídeo live. E fui obrigado. Do Fute Champions. Do Fute Champions.